. 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 Tá ficando empolgadinho agora, Dersa, porque tá ganhando. Nós dois, né? Tá com anos o jogo? É, boa pergunta. Eu só jogo, eu não sei. Tô aprendendo, os poucos. Tchau, tchau, tchau. Essa aí, tá dando certo, hein? Até agora a bolinha não caiu no chão. Chupa! Tchau, tchau, tchau. Se tivesse como jogar online, tem como? E mais tarde a gente vai ver. A gente, mano, nossa. Dá hora esse jogo, cara. Tênis de campo deve ser da hora também, né? Pior, e o bom é que eu tava perdendo calarias. Perdendo uns quinhões pelo menos. Dá tênis de mesa. É um pouco diferente da tênis de campo. Tá 7 a 3 pra você? Tá 7 a 3 pra você? 7 a 4 agora. Isso aqui, ele pega a velocidade que a gente tá atacada. Fala que eu falei pra você. Agora eu não percebi. O Fala é quando ele joga o palo de esquerda aqui. É, ruim, né? Daí quando você bate, vai devagar. O Fala é quando ele joga o palo. Tchau. Tchau. O meu foi o mais rápido que a hora, porque eu ganhei dele mais rápido. Ah, eu não sabia que vai dar uma máquina. Ganha ponta. Não sabia disso não. Pegou na linha branca ganha ponta. Tá dentro da mesa ainda. Um pouco aí fora. Não tem uma mesa pra jogar em casa, mas pode jogar pra alguém. É, gente. Não tem mesa pra jogar em casa, mas pode jogar pra alguém. Deu sim Você viu o efeito que deu agora? Aqui já deu sim Não acho que eu não vou ganhar, mas pelo menos empate Might point Chupa! Ganhou ainda? Pode parar Isso ai pessoal, já é o vez Pode dar uma pausa agora